Kong Fu Panda 4 tem novas imagens liberadas. Pois é, pessoal, a DreamWorks liberou novas imagens de Kong Fu Panda 4. E dessa vez, nós vemos a nova dupla Poe Zen em ação, durante uma luta contra a Vovó Javali. A Vovó Javali é uma nova personagem que pode tirar suas presas e usá-las como armas, pessoal. Inclusive, os dois se saem muito bem nessa luta, e o Poe apresenta um novo golpe. Preste atenção nesse Skadush aqui. Isso força a Vovó Javali a entrar em ação. E lembra que eu falei que ela pode usar os chifres como armas? Olha ela aqui com eles nas mãos. A Vovó Javali é durona, ela faz parte daquele núcleo dos ladrões, o mesmo da Zen. E por ser uma Javali, ela é extremamente forte. É tanto que ela dá um receba melhor do mundo, graças a Deus, no Poe com tanta força, que ele é arremessado pra fora do barraco dela, atravessando a parede. O nível de luta da Zen. Nessas novas imagens, me chamou a atenção o nível de luta da Zen, a Raposa Ladra. Só nessa luta com a Vovó Javali, ela lutou mais que o Lord Shen em todo Kung Fu Panda 2. Olha ela aqui nessa parte da luta, fazendo referência ao Kung Fu do filme Matrix. Me diz aí nos comentários pessoal, se esse golpe que ela aplica aqui, é mais parecido com esse do Neo em Matrix, ou com o da Trinity. E essa parte da luta dela na mesa, me lembrou muito a cena da mesa do Gato de Botas 2. Aquela cena em que o Gato e a Kitty são encurralados na cabana dos ursos, e tem uma mesa parecida com essa. E que a Kitty também usa uma tigela de mingau pra acertar a cara de um dos ursos. É a mesma mesa que depois o Gato tenta se esconder e a Caixinhos encontra ele e faz referência ao golpe especial do Gato, o Roda Giratória. Aquele que ele usa algumas vezes tanto em Shrek como nos filmes dele. O poder do... Nessa luta com a vovó Javali, podemos perceber também que o Po evoluiu o seu Shi ao ponto de conseguir materializar o seu Shi em forma de dragão para aplicar o seu golpe. Que claro, não podia levar outro nome que não Skadushi. Esse golpe é como se fosse o Horyuken do Ryu ou o Kamekameha do Goku. E esse poder veio pra ficar, pessoal. E pode ser um indício que o Po ainda não vai se tornar o líder espiritual do Vale da Paz, porque ele ainda vai desenvolver mais ainda esse Shi. E só no último filme dessa nova trilogia é que o Po vai escolher o novo dragão guerreiro. Isso também pode indicar que o arco de redenção do Tailung é bem maior do que a gente imagina. Essas novas imagens me deixaram muito empolgado para a nova aventura. Parece que vamos ter mais ação, como o próprio Jack Black já falou. Mais vilões como a voz original da Kamaleoa disse. E muito mais Kung Fu como a Aquafina anuncia. E isso é tudo o que nós queremos. Quem gostou deixa o like, comenta se você tá hypado ou não para o próximo Kung Fu Panda 4 e compartilha com a galera. Ah, e quem ainda não segue o canal, se inscreve aí, pessoal. Porque nós somos felizes assistindo animações. Principalmente de Kung Fu, né pessoal?